Magnificência, coração, humanidade, benignidade, piedade, bondade, benevolência, beneficência, magnanimidade, longanimidade, compaixão, generosidade gera generosidade. Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda semana da campanha Generosidade Gera Generosidade. A semana passada pensamos um pouco sobre a generosidade que gera sentido para a vida. Hoje nós estaremos estudando a segunda lição desta jornada e ela fala sobre a generosidade que gera valores que nos defendem. Certamente, quando você escuta esta afirmação, surgem algumas perguntas. A primeira delas deve ser o que são valores, melhor. A segunda pergunta que pode surgir nesse momento é do que estes valores gerados pela generosidade me defendem, ou de quem? A primeira resposta que precisamos dar é que valores é aquilo que nós buscamos utilizar para alcançarmos os objetivos que traçamos para a vida. Poderíamos dizer que o sentido da vida é o caminho e os valores é a maneira como nós escolhemos caminhar. E não só isso, é a maneira que nós escolhemos caminhar sem que isso venha a nos destruir ou prejudicar outros. A segunda resposta a estas perguntas que foram levantadas é acerca do que os valores gerados pela generosidade nos defendem. De que ou de quem? Por mais incrível que possa parecer, os valores nos defendem de nós mesmos. É impressionante, mas muitas vezes nós percebemos que a humanidade é dominada pelo sentimento exacerbado de egoísmo, de pensar sempre em si mesmo e colocar-se em primeiro lugar em tudo antes de pensar nos outros. Por isso, os valores levam-nos a pensarmos da maneira como Jesus Cristo gostaríamos que estivéssemos pensando. E aí tem uma coisa que é interessante, que não há necessidade de ensinarmos alguém a ser egoísta. Esses dias, visitando uma família, me deparei com duas crianças que estavam brincando ali, dois primos, aproximadamente dois, três anos de idade. E eles estavam brincando, daqui a pouco surge uma briga entre eles, as mães se aproximam, tentam acalmar e aí fazem a seguinte, tomam a seguinte decisão. Olha, se você quer esse brinquedo aqui, então toma esse para você. E pegou o do outro e deu para a primeira criança. E aí deixaram eles ali, parece que as coisas ficaram, parece que as coisas estavam em paz. Alguns minutos depois eles voltaram a brigar. E aí a mãe da criança que morava naquela casa, chegou para ela e disse, você precisa decidir o que você quer, qual dos brinquedos você quer. E a criança disse para ela, os dois. Eu posso lhe garantir, mesmo porque eu conheço a família, que esses pais nunca ensinaram esse filho a ser egoísta. Eles nunca disseram que ele não deveria compartilhar as coisas que tem. Jamais eles ensinaram essa criança a não pensar no outro ou não ser generoso para com seu primo. Mas esses valores estão intrínsecos, estão dentro da alma humana. Nós somos carregados, cheios dele, desde muito cedo. E quando a gente olha para o contexto da sociedade, por exemplo, há ditos populares como farinha pouca meu pirão primeiro. Ou a famosa lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. E isso não é uma coisa apenas da nossa sociedade, do nosso país. Isso é uma coisa geral. Hoje mesmo a Europa vive uma grande crise humanitária produzida pelo desejo deles de não receberem os imigrantes que provém de regiões pobres e carentes da África e da Ásia. E essas regiões a Europa expropriou, tirou deles, tirou recursos. E hoje eles não querem compartilhar os recursos que tem com aqueles que estão chegando. Mas isso é do egoísmo humano, do coração do homem, da natureza humana. Isso não é algo que se ensina, mas que está em nós. E aí vem a pergunta, como eu posso ter na minha mente e coração os valores de Cristo? E aí a Palavra de Deus nos fala exatamente isso. A Palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz o seguinte acerca do texto que nós vamos meditar nele durante esta semana. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E o apóstolo responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. O apóstolo diz que nós temos a mente de Cristo. Mas você pode se perguntar, como posso eu ter a mente de Cristo? E a Bíblia diz que isso só é possível quando nós passamos por um processo chamado de arrependimento. E arrependimento, segundo o conceito bíblico, não é simplesmente ficar triste com algo de errado que fizemos. Arrependimento é uma mudança de natureza, de direcionamento, de direção. E aí o apóstolo Paulo usa um texto para demonstrar qual o significado do arrependimento, como ele acontece e o que ele gera em nós. E ele diz o seguinte, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ou seja, nesse momento, quando ele usa a palavra transformem-se, ele está usando a palavra, que é uma palavra grega, que é a junção de duas palavras. A primeira, que é meta, que significa mudança, e essa palavra não é uma mudança qualquer, é uma mudança radical, drástica, é uma mudança de 180 graus. É a mesma palavra que se usa para metamorfose, metafísica, é uma mudança que se coloca, que coloca a pessoa do outro lado, do lado oposto. Então ele usa a palavra meta e usa a palavra nous, que significa mente. Ele está dizendo com isso que arrependimento é uma mudança completa de mente. E é isso que acontece com arrependimento. O arrependimento é uma mudança completa da nossa maneira de pensar. E assim, nós vamos poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. A segunda coisa que nós precisamos entender é que quando a gente fala da mudança de mente, quando a Bíblia fala disso, de arrependimento, ela não fala apenas de algo que está no campo das ideias, não é apenas a maneira de pensar. É o sentido de que nós vamos mudar a maneira de pensar, porque essa mudança vai gerar uma nova maneira de agir, uma nova maneira de fazer as coisas. Aqui na igreja, nós costumamos dizer que valores não é aquilo que eu acho importante. Valores são as coisas que eu faço. Eu faço aquilo que é importante para mim. Eu faço aquilo que eu dou valor, que é precioso para a minha vida. E aí eu quero deixar muito claro para você, não há como combater o egoísmo, não há como combater aquilo que é o desejo de ter, que muitas vezes nos escraviza, nos tiraniza, sem que eu tome uma atitude. Se eu quiser a mudança em relação a isso, eu preciso agir de forma diferente. Se eu quero combater a tirania do ter, eu preciso dar. Se eu quero combater a tirania do egoísmo que existe em mim, eu preciso compartilhar. É isso que a palavra de Deus está dizendo quando ela fala de arrependimento. É mudar não apenas a maneira de pensar, mas através dessa maneira de pensar, mudar a maneira de agir. E quando nós começamos a agir desse modo, nós vamos agir da maneira que Cristo gostaria que estivéssemos agindo. Já dissemos outras vezes, e quero falar, que você pode até doar sem amar, mas jamais você será capaz de amar sem doar. É por isso que essa mudança de mente vai gerar uma mudança de atitude. E aí vem uma outra coisa, e é bom que a gente se pergunte, será que estamos sendo de fato generosos? Estamos agindo com generosidade? É simples a gente perceber isso. Precisamos fazer um exame daquilo que Deus tem posto nas nossas mãos, os nossos recursos, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas oportunidades. Será que tudo isso que Deus tem feito por nós e tem colocado nas nossas mãos de forma generosa, nós temos utilizado para sermos generosos com outros? Ou temos utilizado tão somente para nós? É preciso que tenhamos, sim, essa consciência de usar das coisas que temos e que o Senhor nos deu para sermos generosos com os outros. Se nós temos recebido muito de Deus e não estamos compartilhando com os outros, nós não temos vivido a mente de Cristo através das nossas ações. Nós precisamos ser liberais. Use da sua casa para abrir, por exemplo, um pequeno grupo para abençoar os seus vizinhos e conhecidos através da mensagem do Evangelho. Use do seu tempo para aconselhar, para confortar, consolar, reanimar pessoas que estão vivendo um momento de tristeza, dor, depressão. Use dos seus recursos para suprir a necessidade de pessoas que tanto precisam, para enviar missionários ao campo, para ajudar a igreja a conquistar e a fazer muito mais outras coisas que precisamos fazer. Quanto daquilo que Deus nos deu, Deus lhe deu, você tem usado de um modo a ser generoso para com aquilo que são as oportunidades que o Senhor tem lhe dado. Eu quero desafiar você a viver generosamente, porque a generosidade gera generosidade. Quanto mais generosos nós formos para com os outros, mais da generosidade de Deus nós vamos experimentar. Então, faça esse desafio a você esta semana. Viva a experiência de ser generoso com aquilo que Deus tem posto nas suas mãos. Que Deus lhe abençoe. E na próxima semana, se o Senhor nos permitir, estaremos mais uma vez aqui pensando sobre a generosidade que gera generosidade. Olá, tudo bem? Nós estamos muito felizes de poder participar desse momento na vida da igreja, de ver essa campanha funcionando e o nosso desejo é que você se envolva cada vez mais. Estamos na segunda semana de Generosidade Gera Generosidade. E ainda dá tempo, se você ainda não faz parte, ainda não está participando desta campanha, ainda dá tempo para você. Procure um pequeno grupo, os cultos domingo pela manhã, cultos que a gente estará falando sobre o estudo do tema da generosidade. Os cultos domingo à noite são testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de muita gente que resolveu ser generoso. E se você ainda não adquiriu o livro grande doador, devocional que a gente tem usado ao longo das semanas, uma devocional por dia. São 43 dias de devocionais. Você vai gastar aí 2, 3, 5 minutos no máximo para poder ler. Se você quiser adquirir esse livro, então procure a Secretaria da Igreja, entre em contato com o pessoal que trabalha em Secretaria e você pode ter direito de receber, de pegar esse livro para abençoar a sua vida. Quero deixar um aviso. No próximo dia 20 de outubro, um encontrão de adolescentes aqui, o Tetelestai está pago. É um evento sendo promovido pelos adolescentes da nossa igreja e nesse dia, no dia 20, a partir das 18 horas, estarão conosco aqui, nesse encontrão jovem, o Jonatas de Paula, que faz parte do ministério chamado Eu Me Rendo, e também a banda Verum. Venha participar conosco, será um tempo de adoração, da pregação da palavra. Ok? Deus te abençoe.